Olá, tudo bem com você? Vamos com uma super dica, vamos lá. A dica hoje envolve dois temas, grupo econômico e depósito recursal. Grupo econômico, artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, responsabilidade solidária. Depósito recursal, natureza, garantia do juízo, é um pressuposto de admissibilidade extrínseco dos recursos aqui no processo de trabalho. Muito bem, vamos então pensar numa situação onde eu tenho duas empresas, a empresa A e a empresa B, e essas empresas são condenadas de forma solidária. Muito bem, da sentença, recurso ordinário. Muito fácil isso daqui, artigo 895 da CLT. Então imagina que essas duas empresas, que pertencem ao mesmo grupo econômico, condenadas de forma solidária, resolvam recorrer. Então ambas querem recorrer, tanto a empresa A quanto a empresa B. Mas imagina que a empresa A já recorreu, saiu na frente e já efetuou o depósito recursal para garantir o juízo. Repósito recursal, a garantia é do juízo, é o que se quer aqui. Muito bem, nesse caso, o depósito recursal oferecido por uma empresa aproveita as demais? Aproveita sim. Só não vai aproveitar se a empresa que efetuou o depósito recursal estiver postulando a sua saída, a exclusão da LID. Porque, lógico, nesse caso, se o TRT confirmar a saída, a exclusão, a LID, ela vai embora e não vai deixar o depósito recursal de presente. Obviamente, vai levantar o depósito recursal e o juízo não ficará garantido. Então atentem-se bem a isso. O depósito recursal feito por uma empresa, aproveita as demais, condenadas de forma solidária, que pertencem ao mesmo grupo econômico, claro, tem que especificar isso na questão, aproveita as demais, salvo se a empresa que efetou o depósito recursal estiver postulando a sua saída, a sua exclusão da LID. É a súmula 128, em especial, o item 3 do TST. Súmula muito importante, vale a pena você dar uma olhadinha. Bons estudos, sempre avante e nunca se esqueça, é claro, trabalho não dá trabalho. Tchau!